Chega de ficar se lamentando, contando seus problemas para um e para o outro. Se você decidir ser uma pessoa de Deus, ter fé em Deus, desabafe com Deus, faça uso da sua fé para cessar essa tempestade que você está enfrentando, seja ela na saúde, na família, no seu emocional, no seu psicológico, se volte para Deus, creia no poder de Deus, porque Deus, Jesus que está no meio dessa tempestade que você está passando e faça cessar essa tempestade, seja qual for a área da sua vida, tome uma atitude de se voltar para Deus e pare de ficar se lamentando, contando seus problemas para quem quer que seja, porque ninguém está interessado nos seus problemas, eles querem saber o que você vai fazer para poder sair deles, pense nisso.